Eu sei que é clichê dizer que esse foi o melhor ano da vida do Objetivo. Sempre a gente tá repetindo isso ano a ano. Mas é que 2023 a gente realmente se superou. Eu gostaria muito que todos ouvissem e vissem esse vídeo até o final. Ele carrega uma história marcada de processos, dores e muito sofrimento. Mas também de muita vitória. Olhar pra 2023 e vermos que somos uma plataforma online com mais de 100 mil alunos ativos no Brasil todo. É muito bom. Olhar pro Nordeste e ver que esse ano a gente lotou nos eventos que fizemos em todas as regiões. Também é. O cenário atual, na verdade, é muito pouco empolgante pra você ouvir. Essa é a verdade. O que realmente nos impressiona é olhar pra quem a gente era. Como que a gente começou, sabe? E tudo começou lá em 2011. Numa igrejinha com espaço cedido por um tio lá no bairro da Ruinha, aqui no Quixabá. As aulas só podiam funcionar em dias que não tinham coto. E sempre era uma luta minha e da Manu pra virar todas as cadeiras e transformar a igreja numa mini escola. Colocávamos os recados de inscrições e informações de concurso no flanelógrafo da igreja. E ao terminar as aulas a gente tirava. Quando a gente esquecia, a gente lembra muito bem das conversinhas e broncas dos irmãos. Limpeza, a gente que fazia. Pincéis, a gente que carregava. A mensalidade do curso era 50 reais por mês. Eu era o professor de todas as disciplinas, porque não tinha grana pra pagar professor extra. Quando eu não sabia da disciplina, como a legislação militar de PM, por exemplo, eu ia estudar pra ter a capacidade de dar aquela aula. A Manu era quem cuidava das matrículas, do financeiro e de tudo administrativo. Eita, luta difícil. E como não lembrar depois disso, hein? Eu fui chamado pra trabalhar no Ministério Público Federal na fronteira. Fomos pra lá, no Mato Grosso do Sul. Casamos, inclusive. Mas a felicidade da gente não tava ali, não. A Manu não queria enfermagem, eu não queria direito, nem mais o concurso eu queria. Eu queria mesmo. Era o objetivo. A gente voltou do Mato Grosso do Sul em 2013 e começamos uma série de aulões, turmas, minicursos, tudo sem imaginar. A gente funcionou em escolas públicas, tanto em Limoeira do Norte, Canindé, Kixeramubim e em Kixadá. Foram dois anos inteiros, sem saber o que era um domingo livre, sem saber o que era um feriado, um Natal, um Réveillon. O Guga nasceu no auge desse trabalho intenso e frenético que a gente tinha. E a nossa ideia, na real, era uma só. Montar uma empresa forte, conhecida no Ceará, com muitos alunos inscritos e funcionários lá dentro colaborando. Ocorre que uma denúncia feita contra nós, por funcionarmos em regime de colaboração em escola pública, determinou que a gente saísse dali e tivesse que ir na busca de um local privado para alugar. Mesmo pagando energia da escola, pintura e um monte de outra coisa, a gente precisou, da noite para o dia, sair e buscar um local próprio. Um novo desafio desbloqueado. A gente teve que ir na busca de alugar prédio, comprar carteira, lousa, tela, computador, estrutura. Mas eu lembro bem do dia que a Manu e eu saímos sozinhos na busca de um prédio. Tinha um prédio desse com local para alugar por 3 mil reais, lá na Avenida Basílio Pinto. Ela olhou para mim e disse, é esse. Eu falei, não tem como não, você pagar isso aí. É alto demais esse negócio. Ela falou, a gente vai encontrar um jeito para isso, porque Deus está com a gente. É. E a gente encontrou. Tanto trabalho de 2011 a 2019, fez a gente construir do zero um prédio moderno, estruturado e diferenciado do nicho de concursos públicos. E olha que eu conheço muito o prédio do Brasil. O nosso sonho sempre foi receber gente, mas o local tinha que ser no mínimo incrível. E foi. A gente juntou cada realzinho do piso porcelanato da melhor qualidade aos aparelhos de ar-condicionado da empresa. Uma obra orçada em mais de 5 milhões. A gente olhava um para o outro e dizia, meu Deus, como é que a gente ia pagar isso? A gente não sabia como é que ia pagar não, mas nosso criador já sabia. Botar o espaço de imparáveis que quisessem mudar de vida era a nossa única e verdadeira meta. As placas do banheiro tinham que ser concurseira e concurseira. Tinha que transpirar concurso público. A doideira era grande. Três meses depois de inaugurado, já víamos gente de todo o país se matriculando e não morar em Quixadá para estudar. Veio uma pandemia que assolou o mundo inteiro e que quebrou diversas empresas e que, inclusive, arrasou com os nossos planos. Que tiro forte, hein? Maior de todos. É, a gente tinha mais de um milhão de reais em cheques para cobrir. Afinal, a gente fez tudo do zero e sem sócio, investindo tudo sozinho. Do terreno que teve que comprar e pagar as prestações aos equipamentos. A gente teve que recorrer ao nosso site que vendia cursos online de forma bem modesta e local. Praticamente no curso, no site, só tinham dois cursos gravados. Um era do MPU, só de questões, e o outro era um tipo da PM Ceará. Tipo carreiras policiais geral. Era só isso que tinha o site. E além disso, o cara que administrava o site cobrou valores sem sentido na época da pandemia, aumentando o rendimento em 300% da noite por dia. Não fez as atualizações que a gente pagava. Derrubava o site de propósito, frequentemente, só para prejudicar e fazer a gente pagar mais dinheiro. Foram lágrimas, sozinhos, a gente derramou desse duro processo de pandemia. É, mas a gente sempre foi apaixonado em uma palavra. Ressignificação. Com a ajuda de Deus e de muito trabalhador, a gente conseguiu cobrir cheques altíssimos para pagar materiais de construção e de decoração desse prédio. Foram dias difíceis em que só a gente sabe que passou. Quantas noites a gente passou em claro? Quantas batalhas foram travadas? Existe uma forma de ressignificar para valer isso tudo. Entrando de vez no mundo online. Rompendo com o antigo administrador do site e aumentando o trabalho três vezes mais. E assim a gente fez. Nosso estúdio começou a gravar aulas todos os dias. Vários professores começaram a gravar de suas próprias casas. Milhares de aulas no YouTube de domingo a domingo. Da noite para o dia. Como num passe de mágica. A gente chegou aqui. Nessa super festa temática. Com dezenas de avançadores que fazem do objetivo que ele é hoje. E é para comemorar essa história que estamos aqui hoje. Para comemorar e confraternizar. Porque até aqui Deus, o nosso Senhor, nos sustentou. E é também para profetizar as metas de 2024. E a gente vai explanar em breve. Sempre de forma profética. Por isso, eu agradeço por todos vocês estarem aqui. Obrigado por nos fazerem ser o maior não de Quixadal do Ceará. Mas o maior do Nordeste. E em breve, o maior do Brasil. 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 Obrigado.